Pessoal, estamos felizes, grato a Deus por tudo que aconteceu aqui, o Rally Norte superou as expectativas Foi incrível pessoal, e algo grande vai acontecer, todos saíram do Rally Saíro motivadíssimo O grande objetivo da Acmos vai ser cada vez mais de nós fazermos o máximo possível para todo mundo que está aqui se tornar um especialista em gente Não tenho dúvida que nós seremos a maior empresa de marca de relacionamento do Brasil Mas eu sinto um orgulho danado de fazer parte dessa família Apple As vezes você é feinho demais, baixinho demais, tem idade demais, tudo demais e acha que não dá Transforma sua deficiência na sua fortaleza, na sua força Estamos aqui na belíssima e incrível cidade chamada Porto Velho, nesse Rally Norte que marcou a história do negócio Foi o maior evento de toda a história e eu falo para vocês, para nós é uma honra ser reconhecidos nesse lugar Onde tudo começou a acontecer nas nossas vidas e nós só temos a agradecer a vocês e que venham os Rallys 2018 E você está aqui na minha casa E aí E aí E aí E aí